Pensava em você, devia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo já foi Tirou, o sonho acabou Você me deixou, não sabe como eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste, ninguém me chama de amor Você não desiste e quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, toda essa tosse que você tá bebendo Tô nessa moda que você tá bebendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Tô na saudade que você tá bebendo 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 Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí, toda essa tosse que você tá bebendo Tô na saudade que você tá bebendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô na saudade que você tá bebendo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ai, 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 ai Eu tenho um CD de matura e fé Quero falar de coração E tem mais amor E se essa noite eu só tenho que ir Dá um beijito em teu tempo A minha vem sentando Ficando sem as mãos Só colocando o corpo todo Vem acende Que aqui nós volta a repressão Fica, quica, quica Vai descendo até o chão Que eu vou pedir E tu vai ter que obedecer E volta o sol em que eu quero ver Aparecer Alô meu parceiro Gabriel Soares É lindo de shows Alô meu parceiro Que aqui A minha vem sentando Ficando sem as mãos Só provocando o corpo todo Vem acende Que aqui nós volta a repressão Fica, quica, quica Vai descendo até o chão Que eu vou pedir Que tu vai ter que obedecer Bota o sol em que eu quero ver Abatecer Bolação especial pra galera do PMQ Rancho Cavalo do Upside Alô meu parceiro Cristiano Quez Alto Posto Heróis O melhor do Brasil Bota Esporte Alô meu parceiro Bené Alô Bicara do Golf NR Móveis É o parceiro de bateria São jogos Antes do meu Maranhão Tampo Show Chegou o fim de semana Tem vaca errada na roça Preparei os cavalos Do jeito que as nega gostam Cachaço, whisky, gelo Eu vou levando é na carroça E puxando o paredão É disso que o povo gosta Chegou o fim de semana Tem vaca errada na roça Preparei os cavalos Do jeito que as nega gostam Cachaço, whisky, gelo Eu vou levando é na carroça E puxando o paredão É disso que o povo gosta Cachaço e desmanteiro Vaqueja de piseiro Nessas competição Anota aí Eu sou o primeiro Olha, Cachaço e desmanteiro Vaqueja de piseiro Nessas competição Anota aí Eu sou o primeiro Olha, Cachaça e desmanteiro Vaqueja de piseiro Anota aí Anota aí Eu sou o primeiro Cachaço e desmanteiro Vaqueja de piseiro Nessas competição Anota aí Eu sou o primeiro Alô, meu parceiro Venê Placar Esporte Melhor site de apostas online No Brasil Alô, Mikael do Golf MR Móveis Meu patrão Caio Vinícius Tamo junto Olha, chegou o fim de semana Tem vaqueja Tá na roça Preparei os cavalos Do jeito que a nega gosta Cachaça, suíço e gelo Eu vou levando É na carroça E puxando um paredão É disso que o povo gosta Chegou fim de semana Tem vaqueja Tá na roça Preparei os cavalos Do jeito que a nega gosta Cachaça, suíço e gelo Eu vou levando É na carroça E puxando um paredão É disso que o povo gosta Cachaça e desmanteiro Paqueja de piseiro Nessas competição Anota aí Eu sou o primeiro Ai, né? Cachaça e desmanteiro Paqueja de piseiro Nessas competição Anota aí Eu sou o primeiro Ai, né? Cachaça e desmanteiro Paqueja de piseiro E o suinho Ai, o suinho E desse nego Cachaça e desmanteiro Paqueja de piseiro Nessas competição Anota aí Eu sou o primeiro Alô, meu parceiro José Online estúdio, a pancada tá aí viu pai Chama na verdade aí JPS Capricha na qualidade, aquela pressão papai Alô meu parceiro Maurício Aí sertaneja Fora meu parceiro Tiago Queiroz Ana Ando, Sera Jai Tamo junto Deixa eu abrir a porta Da minha casa com toda simplicidade Quero apresentar pro mundo inteiro O motivo da minha felicidade Essa é a minha resposta Que eu tanto buscava dos meus sonhos sem pensamentos Se existia o amor verdadeiro E ela veio e me encalou pra sempre Agora da janela que eu vejo o sol É a mesma que eu vejo a lua O amor que sinto entre quatro paredes É o mesmo que de moçadas Me sinto com ele nas ruas Pode ser na roça Uma casinha de dois sons Ou numa metrópolis Em uma mansão O amor se ele for Verdadeiro não tem diferença Pode ser De um doutor Ou de um homem do campo É o mesmo sentimento Tem a mesma essência Alô doutor Alô doutor Nomeão Ribeiro Bora doutora Cheira Clínica poder Cuidando bem do sorriso Do nego mais Sozeiro do Brasil Vaca esporte Alô PN Tamo junto Veja eu abrir a porta Eu tô em silêncio De magro e terra Na casa com toda a simplicidade Quero apresentar pro mundo inteiro O motivo da minha felicidade Essa é a minha resposta Eu tanto buscava nos meus sonhos sem pensamentos Se existia um amor verdadeiro E ela veio e me encalou pra sempre Agora na janela que eu vejo o sol É a mesma que eu vejo a lua O amor que sinto entre quatro paredes É o mesmo que de mostradas Desfiro com ele nas ruas Pode ser Na roça Uma casinha de dois fãos Ou numa metrópolis Em uma mansão O amor Se ele for Verdadeiro Não tem diferença Pode ser De um doutor Ou de um homem Do campo É o mesmo sentimento Tem a mesma essência Pode ser Na roça Uma casinha de dois fãos Toda uma metrópolis Toda uma metrópolis Tem uma mansão M3 entretenimento De salgueira Do meu Pernambuco Tamo junto M3 entretenimento M3 entretenimento M3 entretenimento Você faz confusão M3 entretenimento M3 entretenimento Eu já estou O meu coração eu vou trocar E dar as feijaduras Pra você não mais entrar E pra que eu peça que sou comigo Eu vou convidar meu amigo caninada Porque essa que sabe, essa que me arruma Pega a pescisa que subiu é como a mala é horrível Eu quero acabar, mas eu te quero tanto Acabo repressando e deu-se outra vez Eu tô me servindo, mas eu quero que sim Eu sei, essa que eu vou estar com você Aquele ali já foi Já estou cansado de amar Paro por aqui Eu vou me fechar inteiro pra reforma Mudar tudo em mim pra ser de outra forma Meu comportamento, meu jeito de amar Eu vou arrancar Sufoco na parede do meu pensamento Pintar de outro acolhecer meu sentimento As portas do meu coração eu vou trocar Paro por aqui Eu vou me fechar inteiro pra reforma Mudar tudo em mim pra ser de outra forma Meu comportamento, meu jeito de amar Eu vou arrancar Sufoco na parede do meu pensamento Pintar de outro acolhecer meu sentimento As portas do meu coração eu vou trocar Mudar as fechaduras Pra você não mais entrar Terminou comigo achando que eu ia ser feito O jogo rirou, ela tá quase pra morrer Quem me liga todo dia disse que se arrependeu Sai pra lá e encosta agora quem não quer sou eu Terminou comigo achando que eu ia sofrer O jogo virou, ela tá quase pra morrer Quem me liga todo dia disse que se arrependeu Sai, sai pra lá e encosta agora quem não quer sou eu Fica na deprê em casa Eu vou sofrer com as amigas Elas sentando e tá sarrada com carinha de bandida Fica na deprê em casa Eu vou sofrer com as amigas Elas sentando e tá sarrada com carinha de bandida Vai, senta rebolando e devagar clicando Toma tapão na raba Eu sei que você tá gostando Vai, senta rebolando e devagar clicando Toma tapão na raba Eu sei que você tá gostando Fica rebolando Fica, fica, fica Toma tapão na raba Eu sei que você tá gostando Vai, senta rebolando e devagar clicando Toma tapão na raba Eu sei que você tá gostando Terminou comigo achando que eu ia sofrer O jogo virou, ela tá quase pra morrer E me liga todo dia nem se que se arrependeu Sai pra lá e encosta agora quem não quer sou eu Fica na deprê em casa Eu vou sofrer com as amigas Elas sentando e tá sarrada com carinha de bandida Fica na deprê em casa Eu vou sofrer com as amigas Elas sentando e tá sarrada com carinha de bandida Vai, senta rebolando e devagar clicando Toma tapão na raba Eu sei que você tá gostando Vai, senta rebolando e devagar clicando Toma tapão na raba Eu sei que você tá gostando Você tá rebolando, devagar clicando Toma tapão na raba Eu sei que você tá gostando Você tá rebolando e devagar clicando Toma tapão na raba Eu sei que você tá gostando Alô, meu parceiro, mas vim Alô, Letícia Acuari, joias e foliados Tamo junto Vai, Jona Rico Capricha aí, papai Postos Britos O melhor posto do Cariri Alô, Tadon Alô, Tadon Eu tô no CD de batom Tadon Alizeu do meu pará Tamo junto Só que eu devo rir Porra do movimento E o nome da canção é Ponto Fraco Essa é mais um do meu pai É do Barros Meu parceiro, Tadon E sumir Tem que respeitar a candidata Eu tenho um CD de batom Conta vez que você Terminou Com suas palavras me magoou E por fora eu disfarçava a dor Mas por dentro eu caia no choro Aí vou me curar com o amor de outra pessoa E quando tô te esquecendo na boba Você liga, diz amor, me perdoa E eu corro com seus braços de novo Você faz o que bem quer comigo Gosta de judiar pro meu juízo Me faz feliz e depois me faz sofrer Meu erro é não ter forças pra te arrancar da minha vida Quando eu vou achando uma saída Você chega e não deixa eu te esquecer Toda vez que eu tô te esquecendo Você aparece Me diz como é que esquece Me diz como é que esquece É só pedir perdão dizendo que me ama Que me enfraquece Me diz como é que esquece 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 As palavras me magoou E por fora eu disfarçava a dor Mas por dentro eu caia no choro Aí vou me curar com o amor de outra pessoa E quando tô te esquecendo na boba Você liga, diz amor, me perdoa E eu corro com seus braços de novo Você faz o que vem quer comigo Gosta de judiar pro meu juízo Me faz feliz e depois me faz sofrer Meu erro é não ter forças pra te arrancar da minha vida Quando eu vou achando uma saída Você chega e não deixa eu te esquecer Toda vez que eu vou te esquecendo Você aparece Me diz como é que esquece Me diz como é que esquece É só pedir perdão dizendo que me ama Que me enfraquece Me diz como é que esquece Me diz como é que esquece Se o meu ponto fraco é te amar demais Então você já conhece Alô meu irmão Gelson Barros Para a cabeça para os seus pés Estamos juntos M do Faredão Segura o dedo mais surroselo do Brasil Olha o repertório novo Nego Rio Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar Então eu tenho um CD de batura em pé E se a gente não me abriu a brincar E se a gente não me abriu a brincar E se a gente não me abriu a brincar E se a gente não me abriu a brincar A laringa tava sentando no macho da tua amiga E tu vai levar um pau Para me falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobri com aquele casulado Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender 01 sempre foi ela, 02 ou 6 Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus A laringa tava sentando no macho da tua amiga E tu vai levar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus A laringa tava sentando no macho da tua amiga E tu vai levar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus A laringa tava sentando no macho da tua amiga E tu vai levar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus A marinha tava sentando no macho da tua amiga E tu vai levar um bar Só que é o nego rio, porra do movimento Ei menino, prepara o colete Eu tô um cedo de baturipé Sempre às meias de horas contra você Tchau